E a cantora Maria Marçal, que abandona Silas Malafaia e vai para a Igreja Assembleia de Deus do Brás. Eita, meus nobres, que o cenário gospel é uma reviravolta em todo momento. Meus nobres, a amada cantora Maria Marçal, que é dona do hit Deserto, que tem por letra Te Adorar é o que sustenta-me de pé, compartilhou em suas redes sociais a mudança ministerial. Ou seja, meus nobres, ela vai mudar de igreja. A artista vai deixar a igreja do pastor Silas Malafaia e vai para a Igreja Assembleia de Deus do Brás. A famosa Igreja Assembleia de Deus de Madureira, que é dirigida pelo bispo Samuel Ferreira. E o anúncio foi feito no último domingo, que ocorreu até a Santa Ceia, do dia 2 de abril. Lembrando que Maria Marçal, o ministério dela está em ascensão, gente. Ela acabou de lançar um novo hit por nome de Deixa. Mas e aí, será que vai fazer muita diferença no ministério dela estar trocando a igreja Advec do Silas Malafaia para ir para a Debrás? Será que isso foi numa boa ou teve algum tipo de desentendimento? Se você tiver essa informação, por favor, pode deixar aqui nos comentários que a gente pode estar trazendo atualizações aqui para vocês. Beleza, tamo junto, até o próximo vídeo.